Tales of the Ausluvi, por Paula Castanheira Episódio 5 São as minhas pegadas de sangue É verdade que muito assolava a mente de Shurikam Galanagdel, mas apesar de tudo, continuavam a ser pormenores que poderiam ser ponderados enquanto se fazia correr um extenso banho de sangue. Avançando na direção do local de repouso de um gigante com o qual o grupo se cruzou anteriormente e tendo o cuidado de avisar Dominic para intervir somente se ele o disser, Shurikam tratou de confrontar a criatura a solo e, mais uma vez, a mão de Vecna mostrou ser detentora de um poder que não pode ser subestimado. Primeiro, reduziu o movimento do gigante para metade, seguindo-se após o uso de alguns feitiços à base de fogo. Novamente, o devastador Finger of Death Foi só uma questão de tempo até a criatura cair, ferido e cansado depois deste confronto de um para um. Shurikam e Dominic descansaram, acordando somente a meia da tarde do mesmo dia. Levantando-se, começaram a procurar o Aulber com quem se cruzaram no dia anterior. Conseguiram conhecer os rastos e, seguindo-os, acabaram por encontrar o animal. Por sua vez, olhava atentamente para um orque que aparentava vasculhar aquela floresta pantanosa à procura de algo. Trataram de a embuscar e, desta vez, não tiveram dificuldades em emergir vitoriosos. Curioso pela presença de um orque naquele lugar, Shurikam tratou-lhe o procurar. Algo que demorou largos minutos, culminando na descoberta de um grupo de três orques, homens, duas mulheres e uma criança. Estes pareciam alheios à presença de Shurikam e Dominic e pareciam debater algum tanto quanto importante em orque. Acabada a discussão, avançaram, com Shurikam e Dominic no seu encalce. Contudo, não aparentavam ir a lado algum e Shurikam fartou-se. Expondo-se, questionou-os sobre a sua presença e o seu destino. Rapidamente, as mulheres fugiram e os homens trataram de assegurar a sua fuga, revelando que Shurikam tinha sido o responsável pela destruição de sua aldeia. Virando-lhes as costas, na maior das indiferenças, Shurikam foi presenteado com uma lança que lhe passou arrasante pelo ombro. Um confronto teve então lugar e curta a sua duração. Incinerando um deles, os outros começaram a fugir e Shurikam correu atrás deles e, depois de os fulminar com um H-Bowl, continuou atrás das mulheres. Seguiu-se uma frenética perseguição, uma que prontamente acabou com a morte das três fugitivas, a criança incluída. Reunindo-se com Dominic, que entretanto corria atrás dele, descansaram. E por fim, tomando um garfo que Dominic recuperou da sua última ida à sede da Guilda de Ladrões de Pave, os dois teleportaram-se, mas em vez de se depararem com os corredores apertados da Guilda, viram-se dentro de uma casa em tudo normal. Mas onde estavam afinal?